Minha doce alegria Mas olha, já é hora de deitar E amanhã é outro dia Nem sempre fazemos o que queremos Devemos ouvir com atenção Aprender com os mais velhos é importante Os meus pais me ensinaram essa lição Vem, meu pequeno herói Vamos nos deitar Descansar só mais um pouco Para amanhã brincar Vem, meu pequeno herói Vamos nos deitar Descansar só mais um pouco Para amanhã brincar Olha, eu entendo que você quer brincar Minha doce alegria Mas olha, já é hora de deitar E amanhã é outro dia Nem sempre fazemos o que queremos Devemos ouvir com atenção Aprender com os mais velhos é importante Os meus pais me ensinaram essa lição Vem, meu pequeno herói Vamos nos deitar Descansar só mais um pouco Para amanhã brincar Vem, meu pequeno herói Vamos nos deitar Vamos nos deitar Descansar só mais um pouco Para amanhã brincar